Seis horas, cinquenta e oito minutos, bom dia. Bom dia, cidade. Farmácia Saúde. Na Farmácia Saúde você pode fazer seus pedidos a qualquer hora do dia, da noite ou até mesmo na madrugada. Basta ligar 3422 1918 ou deixe uma mensagem em nosso WhatsApp 999058485. Farmácia Saúde. Coelhinho da Páscoa, que trazem isso pra mim? Um ovo, mil ovos, chocolates, bolos, doces, balas, biscoitos, bombons, guloseimas. Ufa! A variedade da Páscoa tá aqui. Uau! Eu amo a Páscoa do Condor. No Condor, a Páscoa é ainda mais incrível com a maior variedade que você já viu. Encontre tudo para uma Páscoa mais deliciosa. E parcelem até dez vezes sem juros no cartão Condor. Páscoa Condor. O sabor e a magia estão aqui. Você liga e fica a noventa e oito. Noventa e oito. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas, cinquenta e nove minutos, faltando um pra sete. Bom Dia. No ar, o Bom Dia Cidade. Edição dessa segunda-feira, quatro de abril de dois mil e vinte e dois. Manhã de outono brasileiro. Céu aberto em Apucarana. Temômetros marcando dezoito graus. Muito prazer, muito bom dia. Eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos. Estamos chegando para te trazer as primeiras informações dessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Anderson Santos. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, você que você conhece essa manhã de segunda-feira. É, vamos ter que trocar o microfone aí, viu, Anderson? Esse microfone aí não tá legal. Vamos lá, esse daí é o dois. Agora sim, ó. O dois tá funcionando. Cê sabe que eu fui fazer o teste, né? Pois é. Eu fui fazer o teste. Bom, vamos lá. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia a você que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook da 98. Que seja uma excelente semana. Pelo Facebook e também pelo YouTube. É, também estamos lá no YouTube. Noventa e oito FM em Apucarana. Que seja uma semana sensacional, bem produtiva pra todos nós. Seis horas não, já são sete horas pontualmente. Vamos aqui aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Sete da manhã, construção da rotatória do Núcleo João Paulo vai pra licitação. Programa Mais Vida Animal completou um ano. Apucarana Futsal venceu. E assumiu a ponta da Série Prata 2022. Sete e um, Anderson. E os seus destaques? Daqui a pouquinho a gente vai comentar. Vai trazer esse assunto aqui em pauta, né? A respeito do show do Apucarana Futsal. Enfim. Lá no estádio do Palmeiras também colocaram um palco, né? Mas o show que aconteceu ontem em campo foi outro. Eu pensei que era o que eles tinham montado o show lá pro Marron Five. E daqui a pouquinho a gente vai falar aí do Palmeiras, vamos falar do Fluminense e Flamengo, Atlético Mineiro, dos outros campeões aí dos campeonatos estaduais. Já já aqui no nosso Bom Dia Cidade. Claro, a gente destaca pra você também que a Assembleia Legislativa do Paraná vota uma proposta que proíbe exigência do passaporte de vacina em todo o estado. Incêndio destrói fábrica de velas de mosteiro dos monges beneditinos lá em Ponta Grossa. O Anderson Luiz vai destacar esse assunto, essa pauta aqui pra gente daqui a pouquinho. Aliás, por falar em Anderson Luiz, ele vai falar que lá em Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba, tem um novo prefeito após realização de eleição suplementar. Caramba, mais um prefeito aí lá em Agudos do Sul. Daqui a pouquinho o Anderson Luiz destaca pra gente essas e outras informações. Claro, o setor policial também marca presença aqui no Bom Dia Cidade, não é, Cadu? Também vamos estar trazendo algumas das broncas das equipes do 10º Batalhão, 2ª Companhia, 7ª Companhia também, ali por Arapongas. E claro, você é nosso convidado a participar e interagir conosco através do 991083315. E é o nosso WhatsApp, estamos ao vivo no Facebook, compartilha a nossa transmissão, deixe o seu recado lá na nossa timeline. Também estamos ao vivo no YouTube. Vai lá, dê o seu like também, lá na nossa transmissão no YouTube. Você é muito bem-vindo pra nos ajudar a fazer o BDC, fazer o Bom Dia Cidade. 7 horas, 2 minutos. Bom Dia Cidade, Notícia da Cidade. 7 horas, 2 minutos, a gente já começa falando sobre notícias aqui de Apucarana. O programa Mais Vida Animal, que é um programa de cuidado e proteção de animais aqui na nossa cidade, completou um ano com resultados impressionantes em atendimentos prestados. Quem vai falar melhor pra gente desse atendimento, desse trabalho que é oferecido aqui em Apucarana, é o prefeito Júnior da FEMAC. Uma prioridade pra gente, o cuidado com os animais. Nós instituímos há um ano atrás, no dia 3 ou dia 4 de abril, se eu não me engano, o programa Mais Vida Animal. Um programa que quer fazer as castrações de forma gratuita para aquelas famílias escritas lá no cadastro único, as famílias que necessitam. Fazer também a distribuição de ração para os cuidadores e cuidadoras independentes, esse pessoal que tem uma vocação maravilhosa, que é cuidar dos animais, cuidam lá nas suas casas, né? Então a prefeitura entra com a ração para ajudar esse pessoal. E um programa que além dos cuidados com os animais que chegam lá, em situação de abandono, um programa que quer combater de forma veemente a violência contra os animais. Então os números que a gente chega de um ano de trabalho são impressionantes. Foram mais de mil castrações feitas lá no nosso canil, mil e quatro castrações. Todas elas com médico e médica veterinária, tudo dentro da melhor técnica da medicina veterinária. Foram mais de 13 toneladas, quase 14 toneladas de alimentos entregues nesse período para os cuidadores e cuidadoras independentes, né? O pessoal que cuida dos cachorrinhos, dos gatos, enfim. Esse pessoal que tem essa vocação incrível dada por Deus. A gente agradece a Deus por essas pessoas que existem em Apucarana. Mais de 670 denúncias foram apuradas, foram fiscalizadas com relação a maus tratos de animais. Isso em um ano. Um ano que o programa está funcionando. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Luan, a nossa equipe do Canil. O nosso agradecimento a toda a equipe da saúde. O Canil está lá dentro da Autarquia Municipal de Saúde. Doutor Emílio, todo mundo que faz esse grande trabalho de cuidado com os animais. O veterinário João, a Thaisa, todo mundo. Todo pessoal que pega firme lá para cuidar dos animais. mostrando que em Apucarana a vida é fundamental, né? A vida das pessoas, claro, nas crianças, nos idosos, nos homens, nas mulheres, nos jovens, nas jovens. Mas a vida também nos animais. É uma vida colocada ali por Deus. Então nós vamos proteger, preservar e vamos cuidar cada vez mais. Esse é o nosso programa Mais Vida Animal, que é um orgulho para toda a cidade de Apucarana. Então está aí o prefeito falando sobre o programa Mais Vida Animal. Completou um ano aqui na cidade. Você viu, né? Os números são impressionantes. O número de atendimentos aí durante um ano desse programa, que é o Mais Vida Animal. Antes da gente ir para a previsão do tempo, deixa eu falar para você do Cicred. Quando o assunto é a sua vida financeira, o Cicred é a cooperativa que pode te auxiliar com alternativas e oportunidades de ouro. E sabe por quê? Porque o Cicred reinveste recursos na sua região, ajudando a desenvolver a economia local e projetos sociais. Sempre oferecendo taxas justas e atendimento próximo, em mais de duas mil agências em todo o Brasil e na palma da sua mão. Portanto, escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Abra já a sua conta. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Sete horas, seis minutos. Anderson Santos, os meteorologistas acertaram tudo desde semana passada até ontem. Vamos ver se vai continuar assim nessa semana. Tiraram dez, hein? Tiraram dez. Verdade. Segundo os meteorologistas, para essa semana, a gente atualiza para você começando por hoje. Segundo o CIMEPAR, nesta segunda-feira mais uma frente fria vai avançar na altura da região sul do Brasil, aumentando aí o risco de temporais em algumas regiões paranaenses. A condição pré-frontal é de aquecimento em algumas áreas, como a região leste, litoral paranaense e também aqui no norte do Paraná. Porém, entre o noroeste, oeste e sudoeste e o centro sul do Paraná, chove no decorrer desta manhã. A partir da tarde, as chuvas se espalham aí com condições para tempestades em alguns pontos. Para amanhã, terça-feira, o sistema frontal avança para a região sudeste do Brasil, mas a condição de tempo instável se mantém sobre o Paraná. Com chuvas, as chuvas continuam sendo previstas em diversas regiões do estado do Paraná amanhã. E de modo geral, as chuvas ganham força a partir do período da tarde de amanhã, com condição para alguns temporais localizados. Inclusive, vai fazer bastante calor na região noroeste e norte pioneiro aqui do estado do Paraná. Então, segundo essa leitura do CIMEPAR, chuvas um pouco mais intensas em outras regiões do estado, não aqui na região norte do Paraná. Hoje, segundo o CIMEPAR, a previsão, se chover, é de 3 milímetros, com máxima de 25. Nesse momento, temperatura na casa dos 19. Para amanhã, segundo o CIMEPAR, não há previsão de chuva. Vamos ter aí a máxima na casa dos 28 graus, com mínima de 19. Amanhã, poderemos ter aí um céu com muitas nuvens, mas sem chuvas, segundo o CIMEPAR. Só que atenção, a partir de quarta-feira, há previsão de chuva todos os dias. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira, 3 milímetros, pouca chuva. Quinta-feira, também pouca chuva, de 1 a 3 milímetros. Na sexta, 8 milímetros. Sábado, 10 milímetros. E no domingo, 7 milímetros. Essa é a leitura para esta semana. Hoje, se chover pouca coisa, 3 milímetros. Amanhã, sem chuva. Céu com muitas nuvens. De quarta a sexta, chuvas isoladas. Sábado e domingo, talvez um pouco mais de chuva. Aí, em torno de 10 milímetros, segundo o CIMEPAR. O Climatempo fala para a gente o seguinte, o Climatempo diz que a previsão de chuva para hoje é em torno de 7 milímetros. Para amanhã, terça-feira, a previsão de chuva é em torno de 12 milímetros. Na quarta-feira, a previsão é em torno de 10 milímetros. E assim segue, chuvas em torno de 5 a 10 milímetros, segundo o Climatempo. CIMEPAR diz que pouca chuva para a semana. Esse Climatempo diz que um nível um pouquinho maior, uma quantidade um pouco maior de água. Enfim, para hoje, de 3 a 7 milímetros de chuva, se chover aqui na nossa cidade. As tais chuvas isoladas, Cadu. E as temperaturas para esta semana continuam aí na casa dos 28 graus. Não há aquela previsão de frio, como aconteceu na sexta-feira da semana passada. E vamos que vamos. Mais uma semana começando. Então, tomara que os meteorologistas acertem novamente essa semana. Sem aquele frio que foi na sexta, porque aquele frio pegou todo mundo de surpresa na sexta. A gente esperava frio, mas não o frio que foi como foi na sexta, né? E os homens estão de parabéns, né? Acertaram o final de semana. Ontem foi um dia lindo, ensolarado. Quente. Não fez frio, foi um dia quente, estava gostoso demais. E aí a gente tem, então, essa previsão de chuvas esparsas aí durante a semana. Sete horas, dez minutos. Já, já a gente vai falar de esporte palmeirenses. Aguardem, aguardem. Os palmeirenses estão eufóricos aqui hoje. Já, já a gente fala de esporte, tá bom? Fica à vontade, participa com a gente. 9-9-1-0-8-33-15. Também estamos ao vivo lá no Facebook. Compartilha a nossa transmissão. Bom dia, cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Repelente show inseto spray 200 ml por 11,95. Toalinhas umedecidas personalidades com 100 unidades por 12,49. Farmácia Saúde. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, onze minutos, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia oferece material bruto para a sua construção. Caixarias, cal, areia, cimento e pedra. São 13 anos atendendo a Pucarana e toda a região. Tudo que você precisa para a sua obra, com a qualidade e o bom atendimento de toda a equipe. Ferragens e Cia, com duas lojas. Uma na Avenida Aviação 772 e outra na Governador Robé da Silveira 3025, na saída para Maringá. Ferragens e Cia. Sabe, além de toda a variedade e qualidade, tem mais duas coisas que eu amo no Condor. Os descontos exclusivos do Clube Condor e o dinheiro de volta que eu ganho para usar nas próximas compras de produtos do mesmo fornecedor. É só passar no Condor, comprar os produtos participantes, informar seu CPF no caixa e pronto. Confira tudo no app ou no site do Clube Condor e acompanhe o seu saldo de dinheiro de volta. Condor, sempre com você. Bom dia, cidade. A notícia em primeiro lugar. Sete horas, treze minutos, sete e treze. Notícia importante para a região oeste da cidade, principalmente para os moradores do núcleo João Paulo I. Projeto de construção da rotatória foi finalizado e agora, para a sequência, para a construção dessa rotatória, vai ser feita a licitação. E o prefeito Júlio Arafemac fala aí sobre esse trabalho que vai ser feito agora, a abertura da licitação para a rotatória do núcleo João Paulo. Nós já colocamos as rotatórias para funcionar em vários locais. Outras rotatórias como no Cidade Canção, no São José, em frente à UTF-PR, ali na central do Paraná, próxima à Capela Mortuária. Vários locais, outras rotatórias menores, né? Como em frente à FAP, em frente ao São José. E agora, a última que nós fizemos, também uma rotatória que foi pensada, tendo em vista o trânsito ali de caminhões, que é em frente a Cristo Profeta. E agora chegou o momento de nós fazermos uma obra um pouco maior, num local que tem um trânsito muito grande, que recebeu, no último ano, um grande investimento, que foi o Boxa Tacadista, que é ali a entrada do João Paulo. A entrada original do João Paulo, né? Onde foi colocado um conjunto semafórico para dar organização àquele trânsito. Mas o volume de trânsito, de tráfego de carros e caminhões ali é muito grande. Ali é uma obra de maior vulto, o projeto ficou pronto, graças a Deus. E agora nós passamos a preparar a licitação daquela obra. Aquela obra nós não vamos fazer com a equipe da Prefeitura, como algumas outras que nós fizemos. Nós vamos licitar para uma empresa fazer. E vai ficar uma entrada do João Paulo, vai ficar uma passagem interessante, uma obra bonita, que vai valorizar a entrada da cidade de Apucarana. Então, aguardem aí nos próximos meses, né? Agora vem a preparação da licitação, depois vem a licitação propriamente dita, a escolha de uma empresa e nos próximos meses estaremos fazendo essa obra acontecer ali. Então tá aí o prefeito falando, né? Esse trabalho agora vai ser feito, a licitação. Essa obra não será feita por funcionários da Prefeitura. Por isso, vai ser feita a licitação para que uma empresa possa aí vencer a licitação e possa iniciar essa obra. É uma obra um pouco mais complexa do que outras rotatórias que foram feitas aqui na cidade por conta do trânsito ali naquela região. A gente sabe que além dos moradores do João Paulo, tem ali também as pessoas que vão para o Pirapó, as pessoas que moram ali nos bairros adjacentes, além de pessoas que vão para Cambira, Jandaia. E de volta o fluxo de veículos é muito grande e não pode parar o trânsito. A obra vai ter que acontecer com o trânsito fluindo da mesma maneira. Sete horas, quinze minutos. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Sete horas, dezesseis minutos. Anderson, a gente traz mais informações para você aqui no Bom Dia Cidade. A audiência é rotativa do rádio. Tem muita gente que está sintonizando na 98 nesta manhã de segunda-feira. Obrigado pela audiência. As cidades de Nova Iguaçu, Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, decretaram estado de emergência por conta das chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro desde a última sexta-feira. Os quatro municípios fluminenses foram fortemente atingidos pelo temporal, que já deixou dezesseis mortos e mais de cinco mil pessoas desalojadas. O maior número de desalojados é no município de Nova Iguaçu. O Centro Nacional de Monitoração e Alerta de Desastres Naturais emitiu um comunicado alertando para o risco muito alto de deslizamentos de terra nas cidades de Paraty e Angra dos Reis, hoje, segunda-feira, devido ao acumulado de chuva observado nos últimos dias. O órgão federal também considera alta a possibilidade de deslizamentos na região metropolitana do Rio de Janeiro, que inclui capital e abaixada fluminense. ou a chuva fazendo mais estragos no Rio de Janeiro e, infelizmente, mais mortes. Após chuvas, quatro cidades do Rio já decretaram esse estado de emergência. São sete e dezessete. Pedidos a partir de hoje, né, os interessados em realizar o Enem podem solicitar a isenção da taxa de inscrição para edição deste ano. O procedimento deve ser feito por meio da página do participante até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o participante que está cursando a última série do ensino médio em 2022 na rede pública ou, de repente, cursou todo o ensino médio em escola de rede pública ou como bolsista integral na rede privada, tem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, mil oitocentos e vinte reais e também deve declarar a situação de vulnerabilidade socioeconômica. A data é válida para que quem precisa, essa data também é válida para quem precisa justificar a ausência do Enem no ano passado. A justificativa é necessária para os interessados na isenção da taxa de inscrição para a edição deste ano. O participante que não compareceu aos dois dias do Enem deve enviar documentos que comprovem o motivo da ausência. Pedidos de isenção de inscrições do Enem 2022 começam hoje. Acesse o site do Enem. O corpo da escritora Lígia Fagundi Steles está sendo velado na Academia Paulista de Letras, lá no Largo do Aroche, no centro de São Paulo. O velório ocorre desde as quatro horas de ontem, é aberto ao público. A escritora será cremada no cemitério da Vila Alpina. A escritora Lígia Fagundi Steles morreu ontem, aos 98 anos, lá em São Paulo. Segundo a Academia Paulista de Letras, a autora faleceu por causas naturais em casa, na região dos Jardins, do bairro Jardins, lá na capital paulista. Então, o corpo da escritora, uma das mais respeitadas escrituras brasileiras, Lígia Fagundi Steles, é velado na Academia Paulista de Letras, lá em São Paulo. Cadu Freitas. Sete horas, dezenove minutos, sete e vinte e dois. Calma aí, você falou sete e dezenove, depois sete e vinte e dois. É porque eu estou lendo aqui, eu abri aqui sobre aquela questão dos quarenta e quatro novos milionários, né? É. A questão de cento e vinte e dois milhões. Você quer falar disso agora, já também? Você quer falar aí, que você usou no destaque, mas é um assunto que chamou atenção nesse fim de semana, né? Quarenta e quatro novos milionários aí. Trinta e quatro. Rapaz. Lá do, do, de Santos. Lá em Santos. Os números da Mega Sena, vinte e dois, trinta e cinco, quarenta e um, quarenta e dois, cinquenta e três e cinquenta e sete. Vinte e dois, trinta e cinco, quarenta e um, quarenta e dois, cinquenta e três e cinquenta e sete. Cento e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e setenta e um reais, era o prêmio, dessa, dessa última edição aí, desse último sorteio da Mega Sena. Aposta vencedora foi lá em Santos, né? Foi um bolão, né, Cadu Freitas? Isso. A Quina teve duzentas e sessenta e sete apostas ganhadoras, cada um ganhou um pouco mais de trinta e quatro mil reais, um bom dinheiro também. A Quadra teve vinte mil, setecentos e trinta e quatro apostas ganhadoras, cada um leva um pouco mais de seiscentos e vinte reais. Quarenta e quatro pessoas. Se eu não me engano, essa história aí, parece que uma pessoa ficou brava da empresa que não fez o bolão, né? Pois é. É, ó, olha só, a informação que a gente tem. Mega Sena premia de faxineiras a executivos e provoca briga em empresa em São Paulo após vazamento de informações sobre vencedores. Esse bolão entre funcionários que deixou quarenta e quatro novos milionários em Santos, envolveu todos os setores de uma empresa na área de logística do Porto de Santos. De faxineiras que atuam na limpeza do dia a dia, há também executivos. Cada um dos ganhadores, cada um deles vai ganhar dois milhões setecentos e oitenta e seis mil. Do prêmio total aí de cento e vinte e dois milhões de reais. O que era pra ser apenas alegria, porém, acabou virando uma enorme confusão por conta do vazamento dos perfis e telefones de alguns vencedores. A lista, né, essa lista, tem aí a maioria dos participantes desse bolão. Dentre os trinta e sete nomes, vinte e um são homens e dezesseis são mulheres. Na lista, há pessoas de todos os setores dessa empresa, né, que eu acabei de citar. Entre os sortudos que faturaram a bolada, há também pessoas que atuam como coordenadores, gerentes, analistas, financeiros. De gestão e de vendas, além de funcionários que atuam na área farmacêutica da empresa. Enfim, um dos vencedores, que preferiu não se identificar por segurança, disse à imprensa ontem que alguns profissionais da empresa, que deixaram de participar do bolão, ficaram aos prantos e chorando sem parar ao descobriram que perderam a chance de ficar milionários. Enfim, essa notícia ocorreu ontem e também durante o final de semana, né, ontem, domingão. No sábado, após o sorteio, quando os funcionários dessa empresa viram aí que tinham sido premiados. Cada um, né, o prêmio era de cento e vinte e dois milhões de reais, cada um vai ganhar um pouco mais de dois milhões setecentos e oitenta e seis mil reais. É aquela história da empresa, né, ó, quer participar do bolão? Dá trinta reais aí, dá cinquenta reais. É, cada um soma um pouquinho, cada um soma um valor aí, dá um pouquinho de cada um e cada um vai receber cerca de dois milhões e setecentos mil reais nessa empresa. Quem não participou do bolão nessa empresa chorou e chorou muito, segundo um dos ganhadores que foi entrevistado pelo G1. E tem um detalhe, tem quem não participou do bolão, ficou de fora e resolveu divulgar quem são os sonatutos das redes sociais. Nome e telefone, começou a divulgar, fizeram uma lista divulgando aí os ganhadores. E aí alguns dos ganhadores já excluíram suas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. E provavelmente vão trocar até o número de telefone agora. Agora tem dinheiro pra comprar um chip novo, ou de repente pra trocar o número, enfim. Pois é. Dois milhões setecentos e oitenta e seis reais pra esses quarenta e quatro novos milionários lá em Santos, todos de uma mesma empresa. Cada um deu um pouquinho ali de grana, fizeram um bolão e acabaram sendo sorteados. Dezessete reais cada um. Dezessete reais? Dezessete reais cada um. Desde faxineira até altos membros aí dessa empresa. Agora resta saber, Cadu Freitas, se essas pessoas que ganharam esses dois milhões deixarão a empresa. Olha só o prejuízo que esse patrão, né? Que esse gerente é da empresa, enfim, o dono da empresa vai ter. Se eles resolveram ou não sair dessa empresa. Imagina uma faxineira que ganha aí cerca de mil e quinhentos reais por mês. Vamos sacar esse valor. Mil quinhentos e mil e oitocentos reais. De repente, ganha dois milhões. Aí, e aí? E quem, por exemplo, não ganhou foi lá, divulgou o telefone dela, divulgou o nome dela, enfim. Será que ela vai sair de casa aí pra trabalhar? Vai correr um risco de repente? Pois é. Será? Enfim. Mas essas quarenta e quatro pessoas lá em Santos estão felizes da vida nessa segunda-feira. Creio que irão na caixa hoje retirar o dinheiro, né? Sete horas, vinte e quatro minutos. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, vinte e quatro minutos. Vamos falar com ele, que apostou na mega-sena, mas não ganhou assim como a gente. Anderson Luiz, bom dia. Olá, Cadu. Bom dia, bom dia. Grande abraço pra você, Anderson Santos. Aos ouvintes da 98FM. E aí, tudo tranquilo? Como amanheceu Curitiba hoje, meu querido? Tudo tranquilo, meu amigo. Curitiba amanheceu com o tempo nublado por aqui. E a tendência que seja assim durante todo o dia, com tendência de chuva no início da tarde. Dezoito graus é a temperatura de momento. A máxima prevista pra hoje fica na casa dos vinte e dois graus. Sete horas, vinte e cinco minutos. Já, Anderson, que história é essa, rapaz? Essa cidade aí na região metropolitana de Curitiba é com prefeito, trocando de prefeito agora. Pois é, Cadu, Anderson, amigos. Neste domingo, aconteceu a eleição suplementar pra prefeitura do município de Agudos do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. A chapa vencedora foi a de Gessé Zoelmer pra prefeito e Antônio Ferreira pra vice, com cinquenta e dois por cento dos votos válidos. A candidata mais votada pra prefeitura da cidade em dois mil e vinte foi a Luciane Mairia Teixeira. Mas ela teve o registro indeferido em primeiro grau devido a uma condenação criminal. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. A candidata não chegou a ser diplomada prefeita de Agudos do Sul. Um incêndio destruiu uma fábrica de velas que fica no Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais. A informação foi divulgada neste domingo pela Diocese. Ninguém ficou ferido. Conforme a Diocese de Ponta Grossa, os monges beneditinos dependem da produção de velas pra manutenção do mosteiro. O incêndio teria ocorrido após um curto-circuito. Atualmente, trinta e um monges vivem no mosteiro. E os deputados estaduais iniciam nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, a discussão em plenário da proposta que proíbe a obrigatoriedade do passaporte da vacina aqui no Estado. O projeto proíbe a exigência de documentação para contratação, obtenção e manutenção de trabalho, emprego ou cargo público ou privado. E também proíbe a exigência de comprovante para obtenção de documentos e inscrições em concursos, matrícula em instituições de ensino públicas ou privadas, entre outras atividades. A matéria impede ainda que seja negado acesso a locais e eventos de qualquer natureza. A proposta será votada em primeiro turno. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da Rede Herpe de Notícias, eu volto aí pro Bom Dia Cidade, Cadu. Valeu, Anderson. Trabalhou bastante no final de semana? Trabalhei bastante, né, rapaz? Desde futebol profissional, futsal, né? Tivemos também futebol sintético. Foi um sábado e um domingo bastante corrido aqui, rapaz. Muito bem. Você trabalhou no título do coxa? Não, não. Ontem acabei trabalhando mais com o pessoal do futebol sete e aí não acompanhei de perto não a vitória do Curitiba, né? De virada contra o Maringá. Pois é. Quando o Maringá saiu na frente, eu tava acompanhando e falei, vai dar certo no nosso nortão, que nosso interior vai ser bem representado. Mas mohou, não teve jeito. Ficou com o coxa mesmo. Pois é, né, rapaz? Cês um gol logo no começo, 15 minutos do primeiro tempo, né? O Maringá lembrei de você naquele momento. Falei, rapaz, será que o Cadu vai acertar mais? Como eu te disse, né? O Curitiba jogando em casa realmente é muito forte. Tá com um elenco bem bacana, pelo menos pro Campeonato Paranaense, né? Não digo aí pro Campeonato Brasileiro, enfim. Aí conseguiu essa virada de 3x1, Maringá diminuindo, mas aí não teve jeito. Finalzinho, o Léo Gamalho fez ali a marca do artilheiro, né? E deu esse título pro coxa com essa vitória de 4x2. O Curitiba é aquele time que consegue ressuscitar alguns jogadores, né? Léo Gamalho, o Bil, cê lembra do Bil? São jogadores que conseguem... são maus aí nos times grandes que vão, chegam no Curitiba e conseguem ressuscitar. Incrível o que o Curitiba consegue fazer com alguns jogadores. É, mas não deu pro Maringá, fica pra próxima aí. Mas parabéns aí pro elenco do Maringá, que fez o Campeonato Paranaense sensacional e fez uma final contra uma grande equipe, né? Equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Pra nós aqui no interior, é gratificante saber que o interior tá bem representado, viu Anderson? Ah, é legal. Eu gosto também demais das equipes do interior do estado e sempre torço pra que cheguem, né? Não só contra equipes aqui da capital, mas que cheguem também, como aconteceu ano passado, né? Londrina e Cascavel, duas equipes do interior, enfim. Eu acho bacana demais também acompanhar as equipes do interior chegando às decisões. Muito bem. À tarde cê volta com o Anderson Santos dentro do Repórter 98, beleza? Maravilha pura. Beleza, beleza, Cadu. Eu agradeço. Um grande abraço pra você, ao Anderson, aos nossos ouvintes. Bom dia, Fucarana. Tá aí o Anderson Luiz, trazendo pra gente informações diretamente de Curitiba. Agora vamos lá pro Vale do Ivaí. Bom dia, cidade. Notícias regionais. Sete horas, vinte e nove minutos. Welton Jones, bom dia. Alô, Cadu. Bom dia a você. Bom dia aos amigos que acompanham aqui a programação da Rádio 98 FM. Bom dia, cidade. Aliás, manhã de segunda-feira, tempo aberto aqui na cidade de Borrazópolis e municípios do Vale do Ivaí, aonde falamos nesse momento, Cadu. Entre as informações, ontem teve um grave acidente que foi registrado, Cadu. No início da noite, na rodovia BR-376, próxima ali ao restaurante Bambu, na cidade de Mauá da Serra. No impacto, um jovem motociclista ficou gravemente ferido e, lamentavelmente, não resistiu vindo a óbito no local. O rapaz foi identificado como Alisson Júnior. Ele é conhecido ali na cidade, era conhecido como Costela, ali na cidade de Mauá da Serra. Bastante querido, muito conhecido. Estava conduzindo a motocicleta com a esposa na garupa, de nome Giovanna, na qual sofreu ferimentos. Foi socorrido ali para uma unidade de saúde de Mauá, mas não corre risco de perder a vida. A informação extraoficial de ontem à noite é que o rapaz teria colidido com um caminhão, que estava saindo ali de uma estrada rural. Equipes de saúde foram acionadas, mas quando chegaram no local, o rapaz aqui, o Alisson, infelizmente, já estava em óbito. A equipe do corpo de bombeiros, o corpo... Na realidade, as equipes também da Polícia Rodoviária Federal também foram acionadas para apurar aqui essa situação. E o corpo dele foi encaminhado ontem para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Apucarana. Fato triste e lamentável, registrado na noite de ontem. Olha, pelo Vale do Ivaí, ontem também teve um caso de furto registrado na cidade de Ivaiporã. Polícia Militar ontem registrou um caso também de desentendimento na cidade de Mauá da Serra. Ainda pela região, teve uma caminhonete Hilux, que foi roubada no final de semana de um casal, ali na cidade de Faxinal, que foi recuperada ontem no início da tarde, numa região rural ali da cidade de Faxinal, na estrada que dá acesso à região da bufadeira, como é conhecida. A caminhonete estava em estado de abandono, a Hilux, que havia sido roubada desse casal, no fim de semana, ali na cidade de Faxinal. Só antes de encerrar, ontem teve um caso de desentendimento, teve uma ocorrência de tráfico na cidade de Arde Alegre, e Ivaiporã teve duas residências que foram arrombadas na área central. É um breve resumo, Cadu, das ocorrências que chamaram a atenção no final de semana no Vale do Ivaí. Continuamos de plantão e a qualquer momento retornamos aqui na 98, Cadu. Muito obrigado, Elton Jones. Pode pintar a qualquer momento aqui na nossa programação e amanhã participando com a gente aqui dentro do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Notícias Policiais. Agora vamos para as broncas aqui, 10º Batalhão, as equipes do 10º Batalhão, também 2ª Companhia e 7ª Companhia lá de Arapongas. Aqui por Apucarana, região da 2ª Companhia, lá em Marumbi, ontem de manhã teve um furto qualificado na rua São Paulo. O cidadão fechou o seu bar na noite de sábado e quando voltou ontem para abrir o bar, tinham arrombado a porta principal e levaram 72 latas de cerveja. Furto qualificado aqui em Apucarana, na rua Ponta Grossa, no centro da cidade, de fato registrado às 9h30 da manhã. Tivemos um caso de lesão corporal, violência doméstica na Vila Regina, ali na rua Natividade, a 1h da tarde. Aqui é aquela situação, né? O rapaz foi buscar a filha com a ex-mulher e aí tiveram uma pequena discussão. A ex-mulher disse para os policiais que ela foi agredida, ele disse para os policiais que não, que enquanto ele estava colocando a filha, a criança de 7 anos, dentro do carro, a moça tentou entrar, ele só empurrou a moça, ele assumiu isso para os policiais, aí a moça apenas confeccionou o boletim de ocorrência. Lesão corporal, violência doméstica também em Jandai do Sul. Fato isso aconteceu às 2h da tarde, na rua João Maximiano. Também lesão corporal, violência doméstica no centro da cidade de Apucarana, às 5h30 da tarde, aqui no centro, na rua Desembargador Clotário, Portugal. Também lesão corporal, violência doméstica em Rio Bom, às 6h da tarde de ontem, na rua Albano Henrique Miller. Também tivemos um caso de ameaça em Mauá da Serra, às 6h30 da tarde de ontem. Vias de fato, na Vila Nova, na rua Diógenes, aqui em Apucarana, fato aconteceu também às 6h30 da tarde. Às 6h40 da tarde, um caso de ameaça no centro de Califórnia, na rua José Canale. Ameaça também no Marisóquia, em Apucarana, às 9h da noite, na rua Mário Alves Carlos. Furto simples, no centro de Marilândia do Sul. Às 10h40 da noite, na rua Ponta Grossa. Furto qualificado na Praça do Café, em Jandai do Sul, à 1h da manhã de hoje. O que mais que tivemos aqui? Às 2h da manhã, às 2h30 da manhã de hoje, lá no Jardim Cidade Alta, na rua Júlio Baena Rodrigues, a gente teve um caso de ameaça. São essas aqui as broncas atendidas pelas equipes do 10º Batalhão e 2ª Companhia. E lá por Arapongas, Anderson, pela 7ª Companhia. Apenas dois casos aqui nesse boletim. Um caso de furto, né? A solicitante diz que saiu da sua residência por volta das 11h da noite. Ao retornar depois pra casa, né? Por volta das 8h da manhã, se deparou com a porta da cozinha arrombada, sendo constatado o furto de alguns objetos que, enfim, estão aqui no relatório. Lá no Jardim Panorama, teve também um caso de furto por volta das 2h da tarde, né? Foi registrado esse boletim. A solicitante diz que saiu da sua casa por volta das 4h da manhã. Ao retornar por volta das 2h, sentiu falta de sua carretinha, que era utilizada em seu veículo. Dois casos de furtos, apenas lá nesse boletim, divulgado pela 7ª Companhia. 7h35min. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. 7h35min. Ontem estive conversando com o prefeito Júnior da FEMAR, que ele fala pra gente aqui sobre alguns assuntos dessa semana. Inclusive, ele faz convite à população. Convite, não. Ele convoca sobre a vacinação, porque hoje começa a vacina da gripe também aqui nas UBSs da nossa cidade. Além da vacinação contra a gripe, também continua a vacinação contra a Covid-19. O prefeito também fala sobre vagas de emprego e cursos que o município está disponibilizando através do Centro de Qualificação Total. Bom dia, prefeito. Cadu, bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É a 98FM. Cadu, uma semana que começa com muito trabalho, muito trabalho mesmo, as obras acontecendo. Nós estamos com mais de 20, quase 25 obras acontecendo por toda a cidade. Mas eu quero dizer que nós começamos com mais de 670 vagas na Agência do Trabalhador. Cadu, que tal aí você que está nos ouvindo pela 98 começar a semana conquistando uma vaga dessa pra você? Tá certo? Vá lá no Cine, fale com o pessoal do Neno, doutor Neno. Não der pra ir lá, ligue 3423-1376 ou 3423-5266. Não perca essa oportunidade, tá bom? É muito importante, emprego é uma das coisas mais valiosas que a gente pode ter aí pra planejar a nossa vida. Cadu, a gente começa também a semana com a vacinação contra a gripe. Todas as pessoas de 60 anos ou mais, e os trabalhadores de saúde, nós estamos vacinando nas nossas UBSs. São 26 UBSs que tem a sala de vacina, as maiores UBSs, né? Então não perca a oportunidade, gente. O pessoal tá lá preparado pra atender a todos e todas com carinho, com respeito, com profissionalismo. O inverno tá chegando, não perca a oportunidade, tá bom? Vá lá, a vacina tá lá. É só você ir lá, tá certo? É atitude, se cuidar, né? Tem que ir lá se vacinar contra a gripe, porque a gripe, ela, além de fragilizar o nosso corpo, ela abre a porta pra outras doenças que podem entrar aí, tá certo? Outras doenças respiratórias. Cadu, nós estamos começando hoje mais cursos na qualificação total, agora é produção de camisetas. Dizer a todos, viu Cadu, é só entrar lá no site da Prefeitura. Lá quando entra, tem uma barrinha lá em cima, uma barra, tem uma pergunta, o que você procura? O que você digitar lá, vai ter dentro do site da Prefeitura, né? Entre as coisas, tá lá, cursos profissionalizantes, ou programa portas abertas. Digita lá, você vai ver toda a lista de cursos, quando é que começa, onde é que faz a inscrição, não perca a oportunidade, tá bom, gente? Nós compramos quase 700 vagas do Senai, do Senac, fora os cursos que são dados do Centro de Oficinas, fora os cursos da qualificação total. Então, são quase mil vagas aí. Não perca a oportunidade. Você sabendo fazer uma coisa, mas sabendo mesmo fazer. Não é fazer mais ou menos. Seguramente, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter uma remuneração melhor. E aí, você vai avançando cada vez mais na sua vida, tá bom? Não perca essa oportunidade aí. Cadu, falei de vacina, esqueci de falar também, da quarta dose da vacina contra a Covid, tá? Então, vá lá no Lagoão, quem tem 75 anos ou mais, senhor ou senhora, vá lá no Lagoão, não perca a oportunidade, tá certo? Vá lá, tome a vacina, manter a imunidade alta. A Covid é uma doença meio traiçoeira, tá bom? É a vacina que está fazendo a gente poder tirar a máscara e gradativamente voltando um pouco ao normal aí, nas nossas vidas. Hoje, nós temos uma reunião, Cadu, sobre o ensino de Libras para as nossas crianças das escolas municipais. Nós temos a melhor educação do Brasil, a melhor merenda escolar do Paraná. E agora, nós queremos enriquecer o currículo, dando noções de Libras para todas as crianças, né, da nossa educação municipal, porque daí elas vão ter também como se comunicar com quem tem a surdez. Então, é muito importante esse passo que nós vamos dar hoje, uma reunião de organização, depois a gente passa mais informações aí para vocês. O prefeito também falou sobre a questão dos refugiados que estão chegando aqui na nossa cidade. Cadu, no mais é dizer que a gente está na batalha, que a Ucrânia está na luta. O Carana merece todo o nosso carinho, nosso esforço, uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora. Estamos acolhendo aí os refugiados da Ucrânia. Todo mundo está vendo, está acompanhando. Agora descobriram lá valas, rapaz, com centenas de corpos de civis. Isso é uma barbaridade que estão fazendo lá. Mas a Pucarana, dentro da sua força, está fazendo o seu papel, que é acolher. É uma cidade acolhedora. Estamos recebendo os refugiados, dando toda a assistência. Agradecer ao Nicolai, Ana Nazarco, Denise Canezim, seu Ademir, todos que estão trabalhando. Padre José Adada, que está me ajudando muito. Estamos trabalhando juntos. Enfim, estamos avançando também nessa questão do acolhimento. Cadu, desejar uma boa semana a todos. Boa semana, que Deus derrame graças sobre cada um e cada uma. Sobre os jovens, sobre os idosos, sobre os homens, as mulheres. Todo mundo que trabalha, todo mundo que luta diariamente para fazer com que as coisas aconteçam. Agradecer aos vereadores que nos dão ajuda na Câmara de Vereadores, puxando junto, fazendo com que a cidade avance cada dia. A cidade é grande e ela merece todo o nosso cuidado, nosso carinho, porque é uma cidade bonita, que tem história, que se desenvolve, tem desenvolvimento a olhos vistos. E essa união que nós temos, Cadu, em Apucarana, tem assombrado todo o Paraná e todo o Brasil, porque as conquistas estão vindo, conquistas históricas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que isso é fruto da nossa união, do trabalho, do planejamento, e do amor que nós temos pela cidade de Apucarana. Quando fala Apucarana, tem que arrepiar, amar a nossa cidade. Isso que é importante. Eu quero pedir a Deus que derrame graças sobre cada pessoa da nossa querida Apucarana, sobre os jovens que estão indo estudar, que tenham um bom estudo, que Deus proteja na ida, na volta, para quem está indo trabalhar, o empresário, empresários, trabalhadores, trabalhadoras, todo mundo, que tenham uma semana abençoada por Deus. E você também, Cadu, parabéns pela narração do 5 a 2, um jogaço de futsal, né, que a Apucarana assumiu a ponta, assumiu a liderança do campeonato paranaense de futsal série prata, um time máximo que a Apucarana montou, parabéns a todos, ao Milan, ao Henrique, todo mundo que batalha lá junto e está fazendo dar certo. Também parabenizar toda a torcida palmeirense, né, mais um título aí, de certa forma, poucos acreditavam, mas um baita, uma baita de uma vitória, convincente, né, e dizer ao pessoal de São Paulo que tenha calma, o São Paulo é um time em formação, vai ser um baita de um time esse ano, eu tenho certeza, o São Paulo. Mas, nesse domingo, o Palmeiras, de fato, foi superior e conquistou o título. Cadu, um grande abraço a você e todos que estão na escuta da 98FM, uma grande, uma boa semana abençoada por Deus. Eu agradeço, prefeito, as palavras, e você viu aí, né, Anderson? Não podia deixar de passar em branca a vitória do Palmeiras, né? Você sabe quando a gente estava lá no Lagoão, na prova de Duatron, ele fez questão de chegar na nossa transmissão e falar do Palmeiras. Agora também falou do Palmeiras de novo. Ei, palmeirense feliz! Aliás, o prefeito estava vibrando muito com a Apucarana futsal lá no ginásio, no sabadão. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas o prefeito também quer participar do nosso momento do esporte, hein? Logo, logo. Já já a gente fala do Palmeiras. Já já a gente vai falar sobre tudo isso. 7 e 43. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade! 7 e 43, Anderson. Vagas de emprego aqui da Agência do Trabalhador de Apucarana. São 681 vagas para hoje. Tem vagas aí em diversos setores. Ajudante de motorista, por exemplo, são 9 vagas. Temos auxiliar de produção, 12 vagas aqui para Apucarana. Temos também mecânico industrial, 10 vagas aqui para a nossa cidade. Mecânico de motos. Temos também montador de vidros que tem a CNH, operador de máquina para máscara, 10 vagas. Temos 20 vagas para roçador. São muitas as vagas para hoje. Tem vagas no setor de alimentação, vagas em supermercado, vagas em comércio. Enfim, procure a Agência do Trabalhador de Apucarana. Tem vagas também para PCD, pessoas com deficiência. Vagas para a área de costura e confecção. São muitas, olha só. Vagas para essa área, por exemplo. Temos aqui auxiliar de acabamento para bonés e confecções, 16 vagas. Temos também auxiliar de produção para máscaras, 22 vagas. Costureira em série, são 95 vagas para costureira aqui em Apucarana. Operador de bordado, são 17 vagas. Tem vagas também para estágio e muito mais. São 681 vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Apucarana. Procure a agência. Olha só, às 7h44, eu destaco para você uma informação que chamou a atenção ontem lá em Londrina. A roda de um ônibus do transporte coletivo se soltou do veículo enquanto transportava passageiros ontem em Londrina. Isso aconteceu na Zona Norte da cidade. O ônibus fazia a linha do Jardim Catuaí até a concessionária... Não, ela fazia a linha 417 do Jardim Catuaí. 417 do Jardim Catuaí. Esse ônibus fazia. É um ônibus lá do transporte coletivo Grande Londrina. Bom, um passageiro filmou o ônibus sem a roda e se mostrou indignado com a situação. Nas imagens é possível ver a marca do metal do veículo em atrito com o chão e a roda a alguns metros de distância no meio do trânsito e inclusive atingiu um carro. Segundo a assessoria da Transportes Coletivo Grande Londrina, a empresa já abriu um processo administrativo para investigar as causas do acidente. Ainda não foi divulgado o local do acidente e as providências tomadas aí pela empresa com os passageiros do veículo. Segundo essa informação que o pessoal mandou pra gente ontem, logo cedo, lá em Londrina. A informação que a gente tem é que não houve vítimas. Mas imagina só, num período de... com muitas pessoas dentro do ônibus e sai a roda do ônibus. Que coisa, poderia acontecer de repente uma tragédia? A roda desse veículo se soltou ontem em Londrina e atingiu um carro. Que coisa, isso aconteceu em Londrina ontem e chamou a atenção, Cadu Freitas. Essa roda do ônibus, do transporte coletivo se soltando. Inclusive atingiu um carro. Você imagina o susto, você tá dentro do busão de repente, pá! A roda sai. A roda solta. Imagina o susto do pessoal que tava dentro desse busão. Sete e quarenta e seis. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Sete horas e quarenta e seis minutos. O prefeito falou um instantes atrás sobre a vacina da gripe. Começa hoje nas vinte e seis UBSs aqui da nossa cidade. Já tem gente perguntando. Todo mundo pode tomar vacina? Como é que é? Qualquer pessoa pode tomar vacina. O Emílio Baxega, que é a secretária de saúde aqui de Apucarana, fala pra gente sobre a vacina e quem é o público nesse primeiro momento que vai estar recebendo a vacina da gripe. Bom dia, Emílio. Bom dia, Cadu. Bom dia, amigos da 98. Vamos falar sobre a vacinação da gripe. Nessa segunda-feira estamos iniciando aí nas vinte e seis UBSs que tem sala de vacina. Então, é a vacinação da gripe. As pessoas acima de 60 anos vão poder tomar vacina próximo das suas residências, nas UBSs que tem sala de vacina. Então, são vinte e seis UBSs que tem sala de vacina. É só dar uma passadinha na sua UBS e tomar a vacina você que tem acima de 60 anos. Aí é a campanha da gripe que está iniciando. Recebemos aí um quantitativo de doses, mas a César vai nos entregando mais vacina aí no decorrer da campanha. Então, nós recebemos aí uma quantidade. Vamos iniciar esse trabalho e provavelmente estaremos recebendo essa semana aí mais um pouco de vacina para dar continuidade desse trabalho de vacinação aí contra a gripe. É muito importante vacinar contra a gripe, Cadu. Agora nós estamos entrando no inverno, no outono, as temperaturas estão baixando. Daqui a uns meses já vem o inverno. Então, é muito importante estar com a imunidade aí em dia contra a gripe. Principalmente que no final do ano passado nós passamos aí por uma cepa nova, que é a H3N2 e que estará agora já nessa vacina, já essa cepa aí para proteger a população contra essa gripe nova que causou bastante problema aí no Brasil o ano passado. Então, é uma gripe que está ainda, é uma cepa da gripe que está ainda aí atuando aí na população. Então, é muito importante, principalmente as pessoas que têm baixa imunidade, as pessoas que estão aí com uma idade já avançada, tomar essa vacina da gripe para poder já estar se cuidando aí, esperando a chegada do frio aí, que agora com o outono, inverno, as temperaturas tendem a cair mesmo. Nas próximas semanas aí teremos queda de temperatura. E isso acaba contribuindo para o pessoal fechar a casa e para uma baixa imunidade das pessoas aí e a gripe pegar mesmo. Então, para você não sofrer com a gripe, tomar a vacina aí, vocês aí acima de 60 anos. Está aí o Emílio explicando então, público nesse momento, pessoas acima de 60 anos e os profissionais que atuam no setor de saúde. Esse é o público-alvo nesse momento da campanha da vacinação contra a gripe que começa hoje. Lembrando aqui as UBSs que estarão atendendo das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde, horário de vacinação. 7 horas e 49 minutos. Cotação do mercado econômico. 7,50 dólar teve queda de 1,97%. Na sexta-feira começa a semana cotada 4,66%. O euro teve queda de 2,13%. Começa a semana cotada 5,15%. A Bovespa teve alta de 1,31%. Começa a semana com 121.570 pontos. E os bitcoins, queda de 0,78%. Começa a semana cotados a 216.059 reais. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Stamp. 7 horas e 50 minutos, Anderson. Cara, como é bom ver o Lagoão daquele jeito. Ainda dá pra melhorar, hein? Com certeza. Próximo jogo, você que foi no último jogo, leve um amigo, leve aí um familiar, enfim, vá novamente torcer pro time da nossa cidade. Você que de repente não foi no primeiro nem no segundo, tá na hora de ir no terceiro, né? Vamos apoiar cada um, faz um pouquinho ali, a gente vai apoiar o Apucarana. O Apucarana tá muito bem, incluiu o Cicópio Danês, Apucarana, né? Inclusive, a gente venceu bem esse último jogo, Cadu Frentes. Vencemos, vencemos bem e agora o Apucarana só volta a jogar no Lagoão lá no dia 23 de abril. Então se prepare, 23 de abril, vamos lotar o Lagoão. Foi sensacional o jogo do último sábado e o próximo também vai ser bem bacana. Com certeza vamos vencer em casa. A gente precisa somar pontos nesse começo de campeonato, é um campeonato longo. Campeonato é longo e eu conversei com o professor Márcio Rinaldo após o jogo. Ele falou com a gente? Ele falou com a gente. Então vamos ouvir. Opa, o professor falou com a gente. E falou da expectativa aí, né, da sequência do campeonato. E falando que inclusive é importante ter um elenco grande para esse campeonato que é longo, como o Anderson disse, e que agora vai vir uma sequência de três jogos seguidos fora de casa. Fala aí, professor. Cadu, é justamente isso. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas tínhamos a responsabilidade de vencer. Graças a Deus vencemos, controlamos bem o jogo. Mesmo termos saído perdendo, a nossa equipe não se abateu com o gol. Eles tiveram poucas chances, principalmente no primeiro e até metade do segundo tempo. Depois eles cresceram. Eles vieram para o abafa, subiram a marcação. E a nossa equipe conseguiu suportar a pressão, administrou bem o placar. E como você lembrou bem, a gente tem um elenco grande. E a gente precisa fazer isso como algo positivo para a nossa equipe no momento que a gente precisa variar algum tipo de jogada, descansar um jogador e ir galgando jogo após jogo, vencendo, principalmente dentro de casa, para que a gente consiga aí se fortalecer e também vencer fora de casa, evidentemente. A gente sabe que dentro de casa é importante para ganhar a confiança do torcedor, mas agora a gente vai com um peso mais leve, como franco atirador, jogar fora para buscar também os três pontos. A tabela agora põe o apucarana para fazer três jogos seguidos fora de casa, professor. É trabalhar o elenco agora essa semana para já preparar o lado psicológico também, né? Porque serão viagens longas, cansativas, mas a equipe tem que estar preparada para manter o embalo. Fisicamente, técnico e tático, a gente já vem evoluindo bastante. Essa questão da força mental, como você mencionou, é muito importante, porque jogar fora de casa tem vários aspectos que influenciam. Quadra, adversário que de repente impõe um ritmo de jogo diferente, arbitragem que muitas vezes na dúvida dá para o adversário. Mas o nosso time tem que estar preparado para tudo. E principalmente para o equilíbrio emocional, como você falou. Porque isso realmente pode definir uma partida. E um fato que chamou a atenção, que deu a moral a mais para o time, foi a torcida, né? A torcida deu show aqui hoje. A nossa equipe sabe da responsabilidade e é o que nós queremos, é esse ginásio lotado. Então, para isso, nós precisamos vencer os jogos, nós precisamos ser muito coletivos, obedientes estaticamente e sempre estar buscando a vitória a todo momento. Porque o torcedor quer isso. O torcedor quer um time unido, quer um time aguerrido, um time que jogue para frente. E evidentemente que a gente sabe que vai ter jogos mais difíceis e alguns jogos que a gente vai conseguir encaixar um resultado mais elástico, como foi esse. Mas o torcedor vai ser fundamental em todos os jogos. Muito bem. Está aí o professor Márcio Rinaldo falando, né? A gente levou um susto no começo, né? Com o gol contra do Rodrigo. Mas eu até na transmissão ainda brinquei. O Rodrigo, ele fez o dele contra e ele vai fazer o dele. E não é que ele fez o dele mesmo, ele fechou o caixão. É isso mesmo. O quinto gol do Apucarana foi um golaço do Rodrigo. Ele viu que o goleirão Anderson estava fora da área. O goleirão Anderson estava fazendo papel de goleiro linha. E aí o Rodrigo fez um golaço. Fechou a conta 5x2 para o Apucarana para cima do Colombo. Os outros resultados foram Medianeira 5, Toledo 4. Também tivemos o Mangueirinha 3, Coronel Vivida 6. O Guaira 1, São Miguel 2. Tivemos ainda o APAF 4, quedas do Iguaçu 0. E o Maringá, Unifama Maringá 5, Cianote Futsal 4. Então com esses resultados, a classificação da série prata no momento é a seguinte. Cicobi Danês Apucarana é o líder, 7 pontos. Junto com o Cicobi Danês, o São Miguel Futsal tem 7 pontos. Só que o saldo de gols do Apucarana é melhor. E aí vem o Coronel Futsal na terceira posição com 6. Colombo, que até então era líder do campeonato, caiu para a quarta posição com 6 pontos. O APAF Futsal é o quinto colocado com 6 pontos. Medianeira é o sexto colocado com 6 pontos. O Toledo é o sétimo colocado com 3 pontos. E o APAF Maringá, Unifama, é o oitavo colocado com 3 pontos. Por que eu estou falando do oitavo colocado? Porque só se classificam oito equipes nesse momento. Serão as oito equipes classificadas para a próxima fase. Só uma correção, o Milan está me passando aqui, que o próximo jogo do Apucarana em casa, Anderson Santos, não é dia 23 não. É só lá no dia 7 de maio. Então se prepare para o dia 7 de maio. Dia 7 de maio é o dia que o Apucarana volta a jogar no Lagoão, Anderson. É isso aí, o Fluminense é o campeão carioca de 2022. Já começamos o ano cheirando de novo. Você já está falando desse jogo? Não, já começamos chorando. Tem áudio, então você preparou sem falar para mim. Tem, lógico, a gente faz surpresa. A gente prepara a surpresa aqui de vez em quando. Coloca a musiquinha que a Alessandra inventou. Não, essa aqui é uma outra. É outra? É a musiquinha do Chaves. É esse? Esse cheiro está vindo lá do Rio de Janeiro. O Flamengo ficou no veste do Cariocão de novo. Não diga! Digo! Que coisa! Pois é, a turma do Chaves faz... Mas a musiquinha da Alessandra é essa daqui, ó. Essa daqui. Tá bom. Vai, deixa a música enquanto eu vou falando. Aumenta o volume da trilha aí. Pode aumentar o volume. O time comandado por Abel Braga administrou a vantagem obtida no jogo de ida. Empatou com 1x1 com Flamengaço na noite do sábado. E garantiu a taça para a alegria dos cerca de 30 mil tricolores que fizeram a festa no Maracanã após o apito final. Lá no Maracanã é assim. Que que é esse aí, o barulhinho da Globo, hein? Barulhinho da Globo também, você viu que é chique. Olha só, lá no Maracanã é assim. Lá no Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo. Primeiro jogo foi em casa e o segundo fora. Todos no Maracanã. Os gols foram marcados no primeiro tempo. O Gabigol abriu o placar para o Flamengo. E deu esperanças para os flamenguistas. Mas o Cano de novo empatou para o Fluminense. Que segurou o placar até o fim. Aí deu briga, deu confusão lá no... Deu confusão lá no Maracanã. Enfim. Mas o Fluminense segurou o Flamengo no Maracanã. E faturou o título carioca. Daqui a pouquinho eu vou falar dos vices aqui. Flamengo é o Flamengo. A informação que a gente tem aqui é que o Flamengo é o time com mais vices na história do cariocão. É, a gente teve essa informação. O Flamengo amargou mais um vice-campeonato em sua trajetória. Ficou no cheirinho de novo. Por seu time que mais disputa finais, o Flamengo é também o clube que mais teve de se contentar aí com o vice-campeonato. O número de taças do estadual... Em número, né, de taças do estadual, o Flamengo ainda ostenta marca considerável. Trinta e sete títulos. Cinco a mais que o segundo colocado na lista que é o Fluminense. O Flamengo teve a chance de conquistar um inédito tetracampeonato no Carioca. Mas bateu na trave após atuações ruins nas duas finais da edição de dois mil e vinte e dois. É o maior campeão carioca, mas também é o time com mais vices aí na história do estadual, o nosso Flamengaço. Que fase? No ano passado a gente já ficou cheirando, cheirando. Agora a gente já começou o ano de novo. Não, mas tem que fazer alguma coisa ali. Tá acontecendo alguma coisa com o Flamengaço. Não é possível. Não é possível. Vamos ter que jogar a Salgrosso lá, de novo. Fazer que nem o Santos fez, porque não tá dando certo. Não tá dando certo. A gente empatou com o Fluminense esse último jogo. E novamente o Cano, hein? O Cano tá sendo aí o nome do Fluminense. É, de novo. No Campeonato Mineiro, deu Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. Três a um, Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. Esse jogo também aconteceu no sábado. Lá no Gaúcho, deu Grêmio. Grêmio dois e Piranga um. Grêmio campeão também estadual. São os jogos, foram os jogos de sábado. Agora a gente vai dar uma passada nos jogos de domingo. Com destaque aí pro Palmeiras, né? Vamos falar com o Palmeiras. Você sabe, Cadufreitas, que a gente tá na época de Páscoa, né? Pois é. E aí já foi o chocolate ontem. É, os ouvintes tão mandando aqui, ó. O São Paulo já faturou o chocolate aí de presente pra Páscoa. Aí, ó. Chocolate. Aí, ó. Chocolate. Bom, e o palco também foi pro show de ontem, né? Não foi pro show do Marron Five, não. O Palmeiras é o time da virada, cantou a torcida Alviverde nos dias que antecederam, né? A segunda partida da final do Campeonato Paulista. E os jogadores escutaram aí esse grito. Após a derrota por 3 a 1 no Morumbi, o Palmeiras reagiu, goleu o São Paulo por 4 a 0 ontem à tarde e conquistou o título estadual. Danilo e Zé Rafael abriram um placar no primeiro tempo. Eu coloquei a turma da Xuxa aqui. Hoje você tá... É, você tá serelepe hoje. A turma da Xuxa pro São Paulinos, ó. Combina mesmo pro São Paulinos, ó. Aumenta. 1, 2, 3. Minha mãe tá com vontade. Não vai desquisa. Aí, ó. Que que é isso aí? O que que é isso aí? É a turma da Xuxa com chocolate, é. Mandaram aqui pra... Danilo... Danilo e Zé Rafael... Não, brincadeira. Danilo e Zé Rafael abriram um placar no primeiro tempo. Não foi coisa sua? Foi coisa do ouvinte? Não, do ouvinte que mandou aqui, ó. Pobando sempre o São Paulinos. Rafael Veiga com dois gols, fechou o placar na etapa final. Rafinha do São Paulo foi expulso quase no fim de um jogo desastroso aí para os tricolores. Enfim, Parmeira campeão do Campeonato Paulista. 4 a 0 ontem no São Paulo. Nem os palmeirenses imaginariam que queriam fazer tantos gols aí. Ia ganhar de chocolate. Ia ganhar com um placar elástico. O 4 a 0 em cima do Tricas ontem. De cima de quem? Do Tricas, não é? Inventaram lá, ué. 4 a 0. 4 a 0, Palmeiras em cima do São Paulo. O Rogério Cien... Agora, agora eu... Aí eu te pergunto, Cadu Freitas. O Rogério Cien ganhou o jogo e falou, pô, é o cara. Agora perdeu. Ele já deixou de ser o cara ou ainda continua o cara lá no São Paulo? Ah, eu acho que depois dessa derrota pro Palmeiras desse tamanho aí, alguma coisa vai acontecer antes do Campeonato Brasileiro, viu? É. Inclusive, após perder o título do Campeonato Paulista pro Palmeiras, o São Paulo aumentou a ingrata lista também de vices no estadual. Terceiro maior campeão, o Tricolor terminou a competição em segundo lugar pela 25ª vez. No entanto, este número não é o maior. O novo campeão estadual, o Palmeiras, né, foi o time que tem mais vices lá no Paulista. 27 vices na história aí dos 120 anos do Paulistão. São Paulo tá se aproximando. Após o São Paulo ser campeão em 2021 sobre o Palmeiras, o Palmeiras ontem... Essa é boa. Essa é boa. Essa combinou mais. A outra não tinha nada a ver. O Tricolor Paulista voltou a perder uma decisão estadual por três anos, quando foi superado pelo Corinthians. Bom, líder do ranking, que é o que interessa aqui, o Palmeiras foi vice em 2021. Há quase 100 anos, o Verdão teve três vices consecutivos nas edições. 21, 22 e 23. Não, o nosso coisa tá enrolando muito. Ah, vamos lá, vamos pro que interessa. Tá aqui, ó. Times com mais vices na história do Campeonato Paulista. Palmeiras, 27. São Paulo, 25. Corinthians, 22. Santos, 12. E aí segue outros times. Então, o Palmeiras é o time que tem mais vices também lá no Campeonato Paulista, né? Assim, lá no Rio de Janeiro é o Flamengo que tem mais vices, o Palmeiras é em São Paulo o time que tem mais vices. Ah, e essa combinou mais com a outra, né? Essa é a que eu pesquisei aqui. Aumenta aí, aumenta o volume. Essa aqui ficou melhor, né? É, 4 a 0. É. Pô, que faz, hein? O São Paulinho não tem que se orgulhar de uma coisa, né? Do quê? Todo dia que você perde uma final, num placar da maneira que foi, né? Todo mundo falando que tava difícil pro Palmeiras, que ia ser difícil o Palmeiras reverter. É verdade. O Palmeiras vai lá e goleia o São Paulo. Mostrou que tava bem preparado pra chegar na final. Como disse o Rogério? Assim, então vamos lá. Corinthians, Corinthians não. Que Corinthians, sai daí. É o Palmeiras e também o Atlético Mineiro. São os dois times que estão sempre cotados aí. E o Flamengo também, mas o Flamengo perdeu. Então tem Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram o dever de casa. Pelo jeito serão os times a ser batidos aí no Campeonato Brasileiro, que vai começar, hein? E no próximo final de semana já começa o Brasileirão. Inclusive, você tem seis dias pra escalar o seu time no Cartola. Pra você que ainda não reativou o Cartola, tem que reativar agora. Senão você já vai perder a primeira e segunda rodada. Lembrando que essas duas rodadas, essas duas primeiras, são pra você ganhar cartoleta, tá ok? Na primeira rodada você escala os jogadores mais baratos e na segunda rodada você escala os que têm mais média, tá ok? Ou com maior média. E aí você vai ganhar cartoleta pro resto da rodada, tá bom? Essa dica foi de graça, hein? Não é pra copiar não. Essa dica foi de graça. Você vai chegar lá na casa dos 150, Cartoleta. 130, 150. Essas duas primeiras rodadas são importantíssimas pra você ganhar dinheiro. Cartoleta. Fortaleza 1, Esporte 0, na Copa do Nordeste. E também tivemos aqui no Campeonato Paranaense o jogo do Coritiba, né? O Cadufreitas com o Maringá. Não foi dessa vez o Maringá? A gente... É um jogo que mais ou menos também a gente já sabia que ia dar Coritiba, né? É muito difícil ganhar lá na capital. 4x2 em cima do Maringá. Coritiba 4, Maringá 2. Coritiba também campeão estadual. Oi, Zé. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Muitos palmeirenses participando. É mensagem de áudio. A gente tá com problema aqui pra reproduzir. Não são todas que a gente consegue reproduzir. A gente agradece aqui. Chegaram várias mensagens bem legais aqui. A gente agradece a participação de todo mundo, tá bom? Mas não são todas mensagens de áudio que a gente consegue reproduzir. Mas amanhã vocês podem mandar. Amanhã que a Alessandra vai estar aqui. Aí vocês podem mandar. Se quiser mandar chocolate pra ela também, vai ficar muito legal. Pode mandar chocolate que amanhã cedo ela volta. Já acabou as férias também, né, Alessandra Gonçalves? Aí amanhã ela volta. E aí ela vai estar aqui no Bom Dia Cidade novamente. E aí você pode falar do São Paulo dela. Enfim, amanhã ela vai estar por aqui. Muito bem. Hoje não tem nada de mais. Amanhã começa aí Brasileiros na Libertadores. Atlético Paranense enfrentando Caracas. Também vamos ter o Corinthians jogando amanhã. Corinthians e Always Ready às nove e meia da noite. E também o Flamengo na Libertadores enfrentando o Esporte em Cristal amanhã. Agora já começa esse período de Libertadores. E também Brasileirão. Entre lá no Cartola. Vai lá em competições. Procure Rádio 98FM Apucarana. Oito horas, cinco minutos. O Momento do Esporte volta amanhã no oferecimento da Empório Estamp. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Estamp. Neste ano a Empório Estamp completa dez anos. São dez anos de parceria com os colaboradores e clientes. E durante essa década a Empório Estamp cresceu com a ajuda de todos vocês. Hoje são dez lojas espalhadas pelo Brasil. Levando qualidade e bom atendimento. E para comemorar durante todo o ano. A Empório Estamp estará com promoções imperdíveis. Visite uma das lojas e aproveite. Empório Estamp em Apucarana. Rua Jornalista Canela Balte 31. Informação. Bom dia cidade. Entretenimento. Bom dia cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia cidade. Oito horas seis minutos. Bom dia cidade vai ficando por aqui. Volta amanhã às dez para sete da manhã. Amanhã já com o retorno da Alessandra. Que beleza. Quero agradecer aqui ao Anderson nesses dias que teve comigo aqui apresentando o jornal. Fazendo o BDC. É isso aí. Trazendo as informações. Valeu viu. Aliás para fechar aqui. Eu não fazia tempo que eu não vi o Santos aqui na minha lista. Apareceu que o Santos joga amanhã sul-americana. Muito bem. Eu volto daqui a pouquinho meio dia. E a partir de amanhã volto apenas no período da tarde aqui na noventa e oito. Amanhã a Alessandra volta com você aqui no Bom Dia. Ela vai estar feliz da vida que está voltando de férias. Ou melhor que ela se divertiu bastante nas férias. E ela vai rir bastante aqui no nosso Bom Dia Cidade. Logo cedo no nosso momento do esporte. Para falar do Santos. Para dar o palpite do Santos. Joga amanhã. Para palpitar sobre o Flamengo que também joga amanhã. E o Corinthians que joga amanhã. E vocês mandem bastante mensagens amanhã para zoar a Alessandra Gonçalves. Está ok? Cadu, obrigado pela companhia durante esse período aqui no nosso Bom Dia Cidade. Eu volto em breve. No sábado qualquer aí. E bom trabalho para o senhor no Bom Dia. Valeu. E bom trabalho para você mais tarde. Só esquecemos aqui de mandar um abraço. Paulo Vital. O prefeito Júnior da FEMAC. Que esteve lá no jogo sábado. Tantos palmeirenses. Silvio Vilarinho. Mery Pichelli. Quem mais aqui? O Ademir. Da RTV Canal 3. Eu até muito palmeirense. A gente foi ficar falando de todo mundo aqui. O meu amigo Hugo, lá do Grupo Panda em Califórnia também. Palmeirense. Boa. Enfim, tem uma galera. Parabéns aos palmeirenses. Isso aí. Que conquistaram o título paulista. Se houver aí também torcedores do Fluminense e aqui em Apucarana, também parabéns. Beto Preto está feliz. Doutora Luana também está feliz. A gente só sabe de dois. É só esses dois que eu conheço que se torcem para o Fluminense. Muito bem. Oito e oito. Bom Dia Cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Linha Campeze. Todo conforto para seus pés. Últimas unidades a preço de custo. Aproveite. Carga de gilete Mach 3 com duas unidades de R$19,94 por R$17,95. Cicatriquio, gel, cicatrizes e estrias. 30 gramas por R$29,40. Farmácia Saúde. Coelhinho da Páscoa, que trazem isso para mim? Um ovo, mil ovos, chocolates, bolos, doces, balas, biscoitos, bombons, guloseimas. Ufa! A variedade da Páscoa tá aqui. Uau! Eu amo a Páscoa do Condor. No Condor, a Páscoa é ainda mais incrível com a maior variedade que você já viu. Encontre tudo para uma Páscoa mais deliciosa e parcelem até 10 vezes sem juros no cartão Condor. Páscoa Condor. O sabor e a magia estão aqui. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das 6h50 às 8h. Outono 98. Muito melhor.